Começou nesta terça-feira a maior feira do agronegócio do Planalto Central, a AgroBrasília, que em 2024 chega à 15ª edição presencial. Até sábado, a feira contará com uma série de eventos voltados para o fomento do agronegócio local. O tema escolhido para nortear a edição comemorativa foi o Agro do Futuro, a gente cultiva hoje. Organizada pela Cooperativa Agropecuária da Região do Distrito Federal, a COPADEF, a feira é uma vitrine de novas tecnologias e um espaço para debates, palestras e cursos sobre diversos temas relacionados ao setor produtivo. A gente acha que nesses 15 anos a feira cumpriu um papel importante, que é o papel de levar para o produtor o conhecimento, a tecnologia, a possibilidade de ver, de avaliar os equipamentos, os materiais, escolher o que é melhor para ele. E acho que isso foi uma coisa que a gente teve. E nós temos hoje uma agricultura de muito sucesso na região, uma agricultura muito produtiva, em parte graças à Agrobrasília. A Agrobrasília registrou nessa edição um recorde no número de expositores. São 592 no total. Quanto ao público, os organizadores acreditam que chegue a 180 mil visitantes, 10 mil a mais do que no ano passado. Na avaliação do presidente da EMATER-DF, Cleisson Durval, a feira trouxe um avanço grande para a agricultura do Centro Federal. Os produtores passaram a conviver diretamente com as tecnologias, com os equipamentos de ponta. E nesses 17 anos o próprio Distrito Federal se transformou. Nós passamos a ser grandes produtores em produtividade, na verdade, os grandes campeões em produtividade de grãos, principalmente trigo, soja, feijão, milho. E eu acho que graças muito a essa feira que trouxe essa tecnologia toda de perto, presencial, física, para os nossos produtores. A Agrobrasília está repleta de atividades e de movimentação. E não é só de público não, é financeira também. Para os negócios, a expectativa da Copa DEF é reproduzir o valor em volume de negócios do ano passado, quando as propostas chegaram a 4,8 bilhões de reais. Hoje nós estamos vendo um movimento bem melhor do que foi ontem. Clientes procurando ou efetivar negócio ou levantar informações para que seja feita essa negociação ao longo do período que nós temos agora até o início do plantio de verão. As nossas expectativas são as melhores possíveis, principalmente no cenário que nós viemos do último ano. Então a gente vê um horizonte, uma perspectiva muito melhor para essa próxima safra. É o que a gente espera e desejamos para todos os agricultores uma ótima safra. E a verdade é que quem veio não pretende sair com o carrinho vazio, não. A gente sempre acaba vendo as novidades e fechando o negócio. Não hoje, mas a gente acaba vendo os lançamentos e a gente tem que estar antenado.